Esta é a cara de uma professora muito cansada no dia de hoje. Meu Deus, gente, meu Deus. Então, assim, tortinho como estamos, deixa eu arrumar o tripézinho aqui. Não tive muito sucesso em arrumar esse tripé. Vamos tirar aqui pra não ficar na janela, porque aqui na estante, porque a estante é mais bonita. E a área, como sempre, né, olha, tem que estar... Mas então, gente, o que a gente tem aqui? Cheguei em casa, assim, ó. Faz pouquíssimos minutos, mas tá difícil menstruar aqui. E, assim, meio que só lavei as mãos e encontrei dois pacotes. Um pacote, eu já sei o que é, mas quero abrir com vocês. E esse papo aqui, exausta como estou. Assim, eu preciso, tá, editar o vlog, que vai ser amanhã. Que era pra sair hoje, mas me atrapalhei em umas postagens. Então, eu soltei uma postagem hoje, meio-dia. Daí, eu tenho que soltar um vlog amanhã. Um vlog que tá atrasado por causa da Semana Somos. Daí, a... Terça, na quarta, vai sair outro vlog. Então, assim, vai sair dois vlogs um em cima do outro, porque são... São duas semanas, né? Aqui, gente, o que veio aqui? Vou mostrar pra vocês. Unhas. Vieram unhas aqui. Tá? Porque... Vocês sabem que eu roubo unha. Em 2019... É, 2018, 2019, eu fazia aqueles alongamentos em gel. Acho que a gente só conversou com vocês. E quando a gente entrou em pandemia, eu parei. E daí, eu comprei umas unhas, assim, de vez em quando, pra gravar. Porque eu não gostava de gravar com a unha ruída. Apesar da gente ter vários vídeos aqui no canal que eu tô com a unha ruída. Daí, eu pensei assim. Ai, eu acho que eu vou fazer o alongamento de novo. Só que o problema do alongamento, que eu amo, gente. Sou completamente apaixonada. É que o alongamento, ele é caro. É mais caro. A manutenção também é mais cara. E, assim, tem que fazer a manutenção. Né? Esses aqui, não. Eu gasto 20 reais, às vezes, quando eu encontro um coisinho em promoção. Eu fico duas semanas. Mas, se duas semanas, eu não consigo ficar com a mesma... Então, é mais barato, você é mais em conta. E posso me dar o luxo, às vezes, de ficar, assim, semanas sem nada. Porque... Só porque fico. E, às vezes, quando cai, eu boto. Então, assim... Aqui está a unha da vez. Olha que compridona, gente. Eu acho que é a maior, tá? Aqui, ó. Longa. Maior e é quadrada. Eu nunca usei uma... Olha, minha filha, pode olhar porque é igual. Eu nunca comprei uma, assim, quadrada. Normalmente, eu uso as redondinhas. E comprei uma, esses dias, de pontinha, assim, fina. Que eu não me lembro o nome. Mas eu sempre compro meio que média. Já usei várias curtas e as médias. E a minha preferida é da Impress. Só que eu encontrei essa aqui. Longa. Essa cor lindíssima. E quadrada. Que eu acho tudo. Só que é dessa marca aqui. Tá? Kiss. Que... Não me lembro de ter usado essa marca. Mas provavelmente não tem a mesma durabilidade. Porque eu já usei várias, várias e várias marcas. E a Impress é a que mais dura na minha mão. E dura duas semanas, como eu disse pra vocês. E duas semanas, mais duas semanas, eu consigo ficar, assim, um mês com uma caixinha. Porque como vem pra duas usadas, eu consigo usar duas vezes. Porque vem várias, né? Vem 24 unhas. E eu consigo... Minha unha fininha, elas são fininhas também. Eu consigo escolher, assim, dois tamanhos pra cada unha, sabe? Fica muito bom. E quando cai, gente, eu compro isso aqui, ó. Que é a aba adesiva pra unha. Então eu boto ela na minha unha. Tem umas grandonas aqui, mas às vezes eu até corto. E boto aqui, caiu em cima, eu tiro esse silicone velho da unha e coloco esse aqui. É o que a gente tem no momento. Enquanto eu não tô podendo com dinheiro pra fazer alongamento em gel de novo. Mas eu sou completamente apaixonada por alongamento em gel. Acho que foi 2018 e 2019 que eu tive. E, gente, chegou aqui. Um pacote da Zerkside Books. Esse aqui foi... O presente de Natal que eu me dei. Eu escolhi... Queria escolher algo de Natal. Eu escolhi, na verdade, um biquíni, tá, gente? Mas eu também me dei esses livros porque eles estavam em promoção. Então eu achei que podia me dar esses livros. Mas eu preciso comprar um biquíni. Vamos ver aqui o que veio. A Zerkside TV fez uma promoção. Então, a Zerkside TV fez tudo na minha vida. Já vi aqui que fez tudo na minha vida. E a gente comprava um número X de livros e ganhava um de graça e vários brindes, tá? Então, assim... A Zerkside vai me dar uns brindes. Vou te dar uns brindes. A Zerkside TV fez tudo na minha vida. Gente, ela tá aqui do meu lado. Então, assim... Eu comprei os livros nacionais da Dark Side. Os lançamentos nacionais da Dark Side. E escolhi um pra ser, tipo, o brinde. Mas, na verdade, o que foi de brinde acabou sendo um nacional porque era o mais barato. Mas eu também... Só vai ter livro nacional aqui. Vocês vão ver, tá? Então, assim... Comprei os lançamentos. Só abrindo aqui já pra mostrar. Um deles é Inventário de Predadores Domésticos. Gente, esse nome é tudo. Tá? E é da Verena Cavalcante. Olha esse livro. Muito lindo. Deixa eu ver por dentro. Ai, eu tô louca pra ler, gente. Louca, louca, louca. E o marcador desse livro é esta maçã meio podre com mosca. Tudo, tudo. Tô super curiosa. Daí, o outro... É que eu quero mostrar com vocês direitinho com o marcador certo, tá? Aqui, olha esse livro aqui. Morto Não Fala e Outros Segredos de Necrotério, do Marcos de Castro. Achei essa capa tudinho. Gente, vocês sabem, né? O que que a Dark Side significa pra mim. Então, assim... Sempre que eu tenho oportunidade de comprar livros da Dark Side... Eu faço... Fazia muito, muito tempo que eu não comprava uma caixa recheada assim. A última caixa recheada que eu recebi foi do Somos e foram os que me enviaram. Então... Ó... Esse cheirinho, gente... Tudo, tudo. Acho linda essa capa, tô super curiosa. E daí, gente, o marcador... Eu vou abrir já aqui pra vocês. Vocês sabem que eu faço coleção. Ó... Só o marcador e... Assim... Bem doido, né? Vou mostrar os lançamentos pra vocês primeiro. Calma. Depois eu mostro o que foi o quinto livro que eu comprei. Daí, esse aqui, que é Porco de Raça, do Bruno Ribeiro. Que é uma... É pra ser uma distopia. Então, assim... Curiosa. Curiosa. Que medo de repassar o negócio e arrasar. Ai, gente, esse livro tá tudo. Tá tudo. Olha. Ai, gente, esse é o primeiro que eu quero ler, eu acho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse não... Não vieram marcadores, vieram. Ah, eu lembrei que eu ia falar. Eu gosto mais de livro da Exide, né? Leio e normalmente gosto das histórias. Acho que a Exide tem uma seleção muito boa de livros. E... Fora que os livros são belíssimos. E eu dou bastante prioridade pra comprar no site da Exide. Quando tem essas promoções, eu faço todo um cálculo de vidro. Vejo se vale a pena, né? O frete normalmente é grátis. Vejo quanto sai por livro. Eu faço todo um cálculo antes de fazer essas compras. Porque eu dou preferência porque eu faço coleção, né? Dos marcadores, dos cards, dos itens. Gente, o que eu tenho de tranqueira é que a Exide envia. Adoro, tá? Então, assim... Eu sou super vendida pra essas coisas. Mas eu compro quando eu acho que vale a pena mesmo. Quando a Exide dá caderninho junto com os livros... Eu já... Eu já não gosto muito, tá, gente? Daí esses eu tento dar prioridade pra comprar na Amazon mesmo. Boto no meu... No meu... No meu... Lista de desejados. Não me importa. Porque caderninho... Não me importa. Mas os marcadores eu... É minha prioridade. Essa promoção aqui foi a promoção da Magikai. Apesar que eu não tenho comprado nenhum livro de bruxa. Mas veio uns brindes de bruxa. Olha, gente, esse aqui. Vantagens que encontrei na morte do meu pai. Da Paula Febei. Esse é outro que eu tô super curiosa. Na verdade, eu tô com todos. Ah, esse cheiro de Exide é tudo. E daí esse também veio um marcador. Vamos abrir. Vamos abrir. Que legal esse marcador. Muito bonito. Daí, gente... O quinto livro que eu escolhi também foi um livro nacional. Mas não acabou sendo ele o desconto. Porque ele era um pouquinho mais caro que... Uns três ali da... Da Dark. Daqueles. E eu li o primeiro do César Bravo. O VHS. E, gente, eu adorei aquela leitura. Entrou pra uma das melhores leituras do ano. Então, eu quis a continuação. Que é DVD. Tudo na minha vida. Esse livro. Opa. Tá aqui o marcador. Que vem junto com o livro. Que é pra ficar, tipo... Um DVDzinho, né? Também é de contos. Espero que sejam tão incríveis quanto. E aqui tem um... Um DVD sensacional. Que é o outro marcador. Então, vem dois. Porque o espacinho de colocar aqui, né? É pra colocar, ó... Dois DVDs. Tudo, gente. Tudo. Daí, a promoção... A gente ganhava coisas da Magicali. Então, eu escolhi mais um planner. Tinha várias opções ali, né? A primeira opção era... Não era sério do planner. Era sério do um brinde, tá? Então, assim. Tinha três tipos de planner. E duas eco bag. Eu escolhi um planner. Apesar de eu já ter um planner da Dark Side. Que eu já comecei a preencher essa pela metade. Eu quis escolher o outro. Porque eco bag... Eu tenho bastante, mas esses cadernos, esses planos, eles estão muito lindos. Eu tenho esse aqui. Vou mostrar pra vocês. Caso vocês não lembrem. Eu já mostrei aqui. Eu não posso mostrar de novo. Pera aí. Ó, foi esse aqui. Então, agora eu tenho dois. Adoro. Daí, num brinde, a gente podia escolher outras coisinhas. Daí, eu escolhi essa vassourinha aqui. Gente, tudo. Tudo essa vassourinha de bruxinha. Olha. Que amor. Por meus livros de coleção de bruxa. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A minha resenha de Grimório das bruxas. Tá alcançando 10 mil visualizações. É a resenha mais assistida aqui no canal. Então, assim, eu tinha que comprar uma vassourinha de bruxa. Tudo. Porque, né. Magikai é tudo. Daí, tinham marcadores pra escolher do mês. Eu já tinha uma outra coleção da Magikai que eles estavam oferecendo ali. Mas tinha uma coleção nova, gente. Lindíssima. Deixa eu mostrar. Eu babei por esses marcadores aqui. Então, veio o marcador de Grimório das bruxas. Que foram os primeiros livros da Magikai, né. Olha só isso aqui, gente. Que lindeza. O livro das jovens bruxas. Gente, eu tenho resenha de todos eles aqui no canal. E é desse livro aqui. Que tá alcançando 10 mil visualizações. Ou desse livro aqui, né. Que é o mesmo livro. Só mudava a capa. Tem duas versões. E desse livro aqui. O bruxa natural. Minha resenha tá batendo 7. Tô muito pop. E olha esse aqui. Do bruxas literárias. Ai, gente. Eu tô apaixonada. Um dos marcadores assim, ó. Tão ali pau a pau. Com o dos mais lindos da Dark Side. Eu gosto muito. Minha pasta. E a gente podia escolher entre dois tarôs. Eu escolhi o tarô preto, então. Eu ia escolher o verde. Mas na hora da compra eu acabei mudando. Por que que a Dark Side lança mais de uma coisa, né. Junto? Pra gente sofrer. Eu tenho já o tarô deles. O normal, né. O branco com o vermelho. E daí agora eles lançaram dois. O verde é super lindo. Fazendo a relação ao bruxa natural. Daí aqui, ó. O preto vem nessa caixinha. E... Vamos jogar tarô, né, gente. Tudo esse tarô. Olha isso aqui. Hum... Amei, amei, amei. E, gente. Hoje, inclusive. Hoje, de manhã. A Dark Side lançou uma promoção. Eu pensei assim. Puxa vida, Dark Side. Queria esses adesivos. Por que fizesse isso comigo? Eu já comprei. Não posso mais comprar. Mas eles me enviaram, gente. Eles fizeram tudo, então. Eles me enviaram os novos coisinhos de Natal. E, assim, a Dark Side fez tudo, mais uma vez. Muito inteligente da parte deles. Dessa vez, eles já me mandaram recortadinho, gente. Ó, vassourinhas. Porque do outro, eu e a Martina, a gente cortou. Tu lembra, filha? A gente cortou. Porque eu não guardo assim. Eu tirei tudo, tudo, tudo. Deixei tudo fora. Porque eu tive uma ideia, mas acabei não usando a minha ideia. Então, eles mandaram esse. Esse aqui também, ó. Uns livrinhos. Ai, que fofo. Ficou muito melhor, assim. A Dark Side, parabéns. Parabéns por mandar já cortadinho pra gente. Subiu mais ainda no meu conceito, Dark Side, tudo. Esses aqui, inclusive, eu já tenho alguns. Que eu e a Martina, a gente recortou que nem a nossa cara. E esse aqui também, a gente recortou que nem a nossa cara. E agora aí, ó. Cortadinho. Ai, Dark Side, maravilhosa. As bolinhas vermelhas. Gente, eu ainda vou montar uma árvore de Natal com essas coisinhas da Dark Side. Gente, sério. Sério, eu acho tudo. Vai ficar super lindo. E eles enviaram um adesivo de colocar no papel de presente. Tô apaixonada. Olha só. Pou tudo pra mim. Aqui, olha, gente. Olha, olha. Incrível, incrível, incrível. Amei, amei. Mas esse é adesivo. Então é isso, gente. Então é isso, assim, ó. E daí, sabe o que acontece quando eu faço esse tipo de coisa? Com medo de ser medo de livro? Eu fico endividada aí durante um tempo, sabe? Por isso que eu só faço esse tipo de exemplo. Fiz isso com Magic Eye, lá aquela vez. E agora fiz isso assim. E a gente tem que ir aos poucos, né? A gente não deu conta de ir adquirindo tudo. E nem vendo, né? Tudo que a Dark Side lança. Inclusive, eles lançaram uns livros de bruxaria. O Grimório Oculto, o Ano da Bruxa, acho que é esse o nome. E tem mais uns, assim, que eu amei. Muito interessante. Só que não dá. Eu tenho que realmente fazer escolhas. E dessa vez eu resolvi fazer escolhas por livros nacionais. Que eu acho que eu ando devendo bastante na letra de livro nacional. Então eu vou trabalhar, gente, aqui. Gente, voltei aqui, tá? Tava aqui dele assunto agora com a minha mãe. Mas... Assim, fui na sala fazer uma coisa. Encontrei no sofá o outro pacote. E assim, não tô achando meu... Ah, tá aqui meu estilete. Eu acho que sei o que que é. Acho que sei. É da trama, esse pacote. E eu acho que é aquele livro novo de fantasia. Tô achando que é isso. Uhum, uhum, uhum. Nossa, é um palhamaço. Então é... Wild. Kings of the Wild. Essa capa é bem loucona, né, gente? Bem loucona. É um senhor calhamaço. 530 páginas. 530 páginas. Olha, olha, olha. Bem bonito. A fama nunca envelhece. Nicolas Ines. Os Reis do Wild. Of... Ah, finto. Os Reis do Wild. Kings of the Wild. Epic Fantasy. Então tá, não sei nada, gente. Não sei nada. Não vou ler esse notici. Não agora. De repente, quando for ler, eu leio. Bem simpático o autor aqui na capa. Ó, agora não venho mais aqui, tá, gente? Só lamento por vocês. Eu quero falar pra vocês que ontem eu não comecei a semana literária. Eu sentei, conversei com vocês sobre pacotes, mas não falei que você estava começando a semana literária, gente. Mas assim, como eu já falei anteriormente, numa outra semana literária aí da vida, aqui as coisas estão, assim, mais louco que o Padre do Balão. Não é assim, tem uma música e é mais louco que o Padre do Balão. Aqui a gente está assim, tá? Então assim, vou mostrar pra vocês o que estou lendo. Sem meta literária, gente, porque as últimas metas literárias, as últimas não, todas as metas literárias que faço nesse canal, nada dá. Nada dá certo. Tá aí todas as semanas literárias que não me deixam mentir, não é mesmo? Então assim, não fiz, mas vou mostrar pra vocês o que estou lendo, porque eu tenho várias leituras pela metade. Tá? Estou lendo o de Arjen Frank. Estou lendo, não. Estou lendo, estou escutando no book, tá, gente? Eles têm um audiobook muito legal dessa versão, adoro aquela narradora, muito boa a menina que lê o livro. E eu estou na página já 245. Eu estou escutando enquanto eu dirijo, enquanto eu vou trabalhar. É uma releitura, tá? E faz parte das minhas leituras obrigatórias também. Eu estou gostando bastante de acompanhar. E assim, ó, gente, é impressionante como eu tenho viva na minha cabeça essa leitura, tá? É o tipo de livro que eu não precisava ter pegado pra releia, mas eu botei, né, pra releia, assim. É impressionante. Eu tenho bem claro, assim, todos os acontecimentos. Eu me lembro bem quando ela está narrando as coisas. Então assim, eu fiquei feliz até de ver isso, porque realmente foi uma leitura que me marcou. E eu estou vendo agora que, ao resgatar essa leitura, eu estou me lembrando de tudo praticamente. Li hoje, gente. Na verdade, eu li um pouquinho ontem, mas eu li mais hoje lá na escola. No horário do meu almoço. Distância de resgate da Samantha Sheeweblin. É um livro bem curtinho. Eu mostrei pra vocês aqui quando eu recebi. É um livro que tem 143 páginas. Eu já li 94. Eu quero, inclusive, terminar esse livro amanhã. Gente, esse livro é uma doideira sem fim. Sem fim, sem fim. Tá? Eu não vou conversar com vocês ainda, mas amanhã eu vou conversar quando eu tiver terminado, tiver fechado a minha percepção. Inclusive, esse livro tem um filme na Netflix, que é o Filho Invisível. Acho que é esse o nome. E então eu vou querer ver também o filme, tá? Depois. Também, gente, também li. E daí é assim, ó. Eu já tentei ler esse livro várias vezes. Acho que eu já mostrei aqui pra vocês em outras semanas literárias. Que é o Eterno Marido do Fyodor Dostoyevsky. Eu tô na página. Já li dez capítulos. Tô na página. Hum. 103 páginas. Eu li. Tá? E assim, ó. Alguma coisa não tá me cativando nesse livro. Confesso. Mas tô lá. Tô, 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 tô insistindo. Apesar de ter uma leitura interessante, é que tem algo no personagem que não tá me cativando. Mas, vamos lá. Também vou terminar esse livro amanhã, tá? Pessoal, deixa eu ver pra vocês. E daí eu venho conversar com vocês. Amanhã a gente vai bater um papo sobre isso. Então, essas três leituras só vou mostrar pra vocês. Quando eu terminar esses três livros, que eu quero terminar os três amanhã, a gente conversa e daí mostro o que eu vou ler no... Ô, Binha! Tu tá aí? Impossível, Binha! Exato? O que que tá acontecendo? Posso saber? E aí a gente vai conversar sobre o resto, porque assim, gente, tá tudo doido por aqui, tá? Só pra vocês entenderem. Letícia, mas se não tá trabalhando, também tu vai ler assim muita coisa. Gente, eu estou de folga. Ai, estou de folga. Amanhã é quarta-feira. Não sei por qual motivo e razão, mas é feriado na cidade onde eu trabalho, tá? Porque eu trabalho numa cidade muito longe daqui. Gente, a Binha tá computada, tá doida. Gente, eu recebi um pacote da Nicole Senni. A Nicole me mandou uma mensagem ontem. Não, não tem Nicole que me mandou uma mensagem? Dizendo que é, tá, me mandou meu presentinho de Natal. Olha, olha. Gente, olha esse tipo de surpresa, gente. Me mandou meu presentinho de Natal. Deixa eu botar um notinho aqui. E ela disse que eram dois. Então, chegou um pacotinho aqui. Não sei se tem dois aqui. Ou se vão chegar dois pacotes. Tá? Mas assim, eu sou completamente emocionada. Não sei o que é, mas eu adoro. Aqui. Ó, Nicole. Vieram os dois juntos. Vamos ler, então. Primeiro. Parece ser bom. Ih, Nicole. A Amazon cortou aqui o bilhete. Vamos ver se tem um recadinho aqui dentro também. Agora a Amazon tá mandando os bilhetinhos separados aqui. Parece ser bem interessante. Instrutivo. Da mesma autora do outro presente. Espero que goste. Feliz Natal. Ó, então. É da mesma autora da Nicole, sim. Ai, Nicole. Já vi, gente. Nicole fez tudo. Tudo. Da Margaret. É tudo. Políticas do poder. Gente. Olha isso aqui. Olha essa medição bilíngue. Ai, Nicole. Que tudo. Gente, quero ler. Ai. Vou ler amanhã. Nicole, só isso que tem pra dizer. Só isso que tem pra dizer. Amei tudo. Amei a capa. Amei tudo. Amei como é esse livro. Já vou deixar aqui na pilha. Já vou deixar aqui na pilha. Ah, não. Vou botar meu recado aqui dentro, né? Apesar que o recado tá meio... Meio... Meio errado. Mas a gente vai botar esse aqui junto também. E daí o outro, então. O outro a gente já sabe qual é a autora, né? O bilhete também tá cortado. Nicole, então, só lamento. Vamos ver o papelzinho. Eu gosto de colar os adesivos da Amazon. Olha, Nicole. Gente, o que que eu vou dizer da Nicole fazendo isso comigo? O conto da Aya, graphic novel. Nicole, hein? A Nicole atrasando todas as minhas leituras. Porque eu lerei isso amanhã também. Aproveitar a minha folga, gente. Não quero nem saber. Seus presentinhos são tudo na minha vida. Tudo, tudo. Eu tô completamente apaixonada. Tá? E assim... Pode ter certeza que eles mal chegaram e eu já vou ler. Isso que eu tô... Olha. Vou dizer uma coisa. Se sinta privilegiada. Tá? Porque eu tenho ali, ó. No meu carrinho. Um monte de presente pra ler. Um monte. Gente, já contei pra vocês aqui, né? Os presentes que eu ganho eu não boto na estante. Eu deixo eles separados. Pra ler. Porque se vocês me mandaram um livro... É porque vocês querem que eu leia esse livro. Então, não vou deixar na estante. Então, eu deixo tudo ali no meu carrinho. E todos que eu ganhei esse ano... Ganhei vários no meu aniversário, né? Estão todos ali. E pode ter certeza que eles vão ser lidos. O quanto antes. Tá? Eu tô conseguindo, assim, dar já uma... Uma diminuída em algumas coisas do carrinho. Aos poucos, né? Porque eu tô lendo algumas obrigatoriedades. Então, ó. Por exemplo, eu li esses dois. Né? Saiu do carrinho. E entrar dois no lugar. Mas não vai entrar. Vou ler amanhã. Ai, gente. Tô tão feliz. Eu tô tão cansada. E a Nicole agora me deixou tão feliz. Nica. Fez tudo. Tudo, tudo. E eu vejo esses pacotes todos aqui no chão. Tá? Já falei horrores aqui com vocês. Um monte de aleatoriedade de bagagem. Meu recado. Meu recado. Oi, pessoal. Como estamos? Como estamos? Aqui eu estou com sono. Eu botei metas na minha vida. Então, as metas precisam ser concluídas. Contudo, vocês estão aí, desse lado, acostumados a me ver desistindo das minhas... Então, gente. Eu preciso editar dois vídeos. E eu preciso terminar uma resenha. Sim, eu estou escrevendo uma resenha faz dias e eu deixei a resenha para a metade. Era bastante diagonal. E, pessoal, eu vim aqui conversar com vocês sobre leitura. Leituras. Li várias coisinhas. Todas fininhas, vocês vão ver. Estou dando prioridade para ler umas coisas bem rápidas aqui em casa que eu tenho para ler. Para, assim, sentir esse ritmo, sabe? Que eu estou precisando, assim, sentir um ritmo de leitura. E não ficar muito tempo preso a uma leitura que parece que não sei. Então, pessoal, vocês viram aí que eu ganhei... Foi nesse vlog? Foi nesse vlog, estou louca. Vocês viram que eu ganhei, então, da Nika, o conto da Aya, a graphic novel. Obviamente que eu já li. Eu falei para vocês que eu ia ler. Isso, lembrei. E, assim, gente... Essa leitura é muito incrível. De todas as formas. Seja série, seja graphic novel, seja o livro, o livro, né? Eu gostei muito, muito, muito de acompanhar a história aqui. Então, ó... Toda a essência do livro, tudo que a gente precisa realmente saber para acompanhar essa história está aqui. É claro, né? Que não consegue ter todos os detalhes. Mas eu acho que foi muito bem transposto, assim, a história para esse formato. Tem bastante páginas. Nem faço a mínima. Mas a gente vai contar isso só lá no dia de encerrar o vlog. Mas eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Só que, assim, é muito estranho. Porque eu tenho e tinha na minha cabeça, né? Por já ter visto a primeira temporada. Já vi a primeira temporada, tá, gente? E fazer a leitura do livro... Eu vejo os personagens como os personagens da série. Então, aqui, quando eu vou olhar a June com essa cara... E o cabelo dela aqui é preto, né? Apesar dela estar sempre com o negócio. Ou o comandante aqui mais velho. Ou a própria... A própria tia Lidia aqui, né? Diferente. Foi muito complicado para mim essa parte. Mas, gente, muito bom. Muito bom. Muito legal. Acho que ficou muito bem adaptado. Mesmo. A adaptação é dessa pessoa aqui, né? René Nauti. A arte e adaptação é dela. E, assim, eu fiquei bem feliz de ter visto a história que eu acho tão incrível. Transposta para esse arquivo aqui. Eu estou há meses, meses, meses para soltar a resenha do conto da Aya aqui para vocês. Então... Uma hora sai, tá, gente? Uma hora sai. Então, lido isso. Pessoal, eu li também O Eterno Marido do Fyodor Dostoyevsky. 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 Eu já tentei ler esse livro umas duas vezes. E essa foi a terceira vez que li. Esse livro não funcionou para mim, tá? Primeiro que... Não vou saber explicar para vocês porque o nome é... O nome dos personagens é engraçado. Mas o Veltchenovsky. Ele vai estar andando ali pela cidade de São Petersburgo. Vou ver os nomes tudo aqui, tá, gente? E ele fica sentindo a presença de um homem. Ele fica super desconfortável. Né, Aya? Ai, meu Deus do céu. Ele fica super desconfortável com a presença desse homem. Assim, ele fica meio... Meio paranoico. Até que um dia eles vão acabar finalmente se encontrando, conversando, né? Tipo... Eles se conhecem? E ele vai... Vai... Sim. Ver que eles se conhecem. Ele é o Pavel Pavlovich. Que é viúvo da Natália Vassilieva. Que é uma antiga amante do Veltchenovsky. E ali, esse reencontro deles, vai rolar muitas conversas. Algo nessa leitura não funcionou. Eu acho que... Sei lá, foi o momento. Foi a época. Acho que o teor do livro. Não sei. Algo... Algo não casou, assim, sabe? Da leitura. Eu fiquei muito chateada. Porque eu já li duas coisas do Dostoyevsky. Dos Dostoyevsky. Tô insistindo no Dostoyevsky. Dos Dostoyevsky. Que eu gostei muito. Inclusive, Crime e Castigo. Que eu gostei muito. Mas esse aqui, infelizmente, não deu. Né, esses personagens não me cativaram. Ai, não sei, gente. Não sei, tá? A gente volta a conversar melhor lá no Lidos do Mês. Quando eu pensar melhor sobre toda essa leitura. Gente, eu terminei de Arjane Frank. Tá aqui. Venci, gente. Vocês sabem que eu tô na saga, né? Voltei aí a ler os livros. Que eu rolei o ano inteiro. E deixei tudo pra dezembro. As minhas leituras obrigatórias. Que eram 13. Sendo livros gigantescos. Que eu ressuscitei lá de 2016. Quem leu desse vídeo, gente? Quem leu desse vídeo? E assim, vou fracassar no meu projeto. Não acredito. Não acredito. Mas assim, o ano não acabou, né? Eu ainda tenho 20 dias. Eu posso demorar 10 dias pra ler um. 10 dias pra ler o outro. E mais o ano... É, não sei. Acho que não vai dar pra fazer milagre, não. Mas vamos ver. E, gente. Antes de conversar com vocês sobre isso aqui. Quero mostrar que daí dos livros que a Nica me mandou. Eu comecei também o Políticas de Poder. Que é um livro de poesia da Margaret Atwood. Só que eu não avancei na leitura. Por quê, gente? Estou lendo o livro do Vórtice. Que é assim. A gente tem uma piada, né? Uma coisa lá no Vórtice. E a gente resolveu, então. Que pra fechar o Vórtice esse... Esse ano. E pra... Comemorar o nosso reencontro. Que em quase dois anos. Esse vai ser o nosso... Nosso primeiro encontro presencial. Onde a gente vai se ver. E fechar o ano. Todas essas coisas. A gente ia ler um livro hot. Mas que tivesse a ver com os nossos temas. Que é terror. Ficção científica. Esse tipo de coisa. E daí. A gente teve as opções ali. E a gente acabou escolhendo o... Dominada pelos alfas. Acho que é esse o nome, tá? Vou botar a capa aqui. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Gente. Eu estou em 30%. Eu estou lendo esse livro forçada. Então, assim. Sim. Estou lendo forçada. Como é que... Assim. Eu não quero ser desrespeitosa com o livro. Nem com a autora. Mas... Por enquanto está sendo o pior livro que eu li na minha vida. Tá? É um hot. A autora. Ela vai explorar. De uma linguagem. Muito, 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 muito desnecessária. Ela vai repetir muitas palavras. Eu entendo. Né? O lance do hot. Eu já li vários livros hot. Inclusive livros bons. Na minha opinião. Que tem uma trama, né? Aprofundada. E não só ali o rale rola. Esse livro. Ele é mais só rala e rola. Numa linguagem muito feia. Tá. Então, assim. Não gosto da linguagem da autora. Não uso... Não gosto das palavras que ela traz. Eu acho que o livro hot. Ele tem que explorar um pouco a sensualidade. Né? Das cenas. E não é uma coisa que acontece aqui. Eu começo a ler o livro. Até fico meio assim. Ui. Que jeito de descrever. Não sei, gente. Meio bagaceiro. Assim, na real. E... Ai, gente. Tá muito ruim. Eu não tô conseguindo nem... Ai, sei lá. Sei lá. Sei lá. Não quero. Não quero. Eu não quero. Ficar falando mal. Vocês sabem como eu... Eu fico chateada. Né? Quando eu leio um livro que eu não gosto. Ou como eu não gosto de vir aqui. E ficar falando mal de um livro pra vocês. Esse tipo de coisa. Eu sou bem cuidadosa com as palavras que eu vou usar. O que eu vou dizer que eu gostei e não gostei. Como que isso vai impactar em vocês. Né? Porque eu... Quando a gente tá desse lado aqui. A gente... A gente diz que a gente é influenciador. Né? A gente usa um pouco essa palavra. Influenciadores. Quando a gente tá na internet. A gente tá, de certa forma, influenciando alguma pessoa. Pode ser uma, duas, três. Não sei. Tô influenciando alguém. Então, assim. Eu tento ser muito cuidadosa. Quando é alguma coisa que eu não gosto. Porque, claro. Quando eu gosto. Eu quero falar daquilo. Quero que todo mundo saia lento. Quero influenciar pro bem. Mas quando é algo que eu não gostei. Que me desagradou. Eu gosto de ter cuidado. Pra não deixar ninguém magoado com as minhas palavras. Porque, quando a gente gosta de um livro. Né? E a pessoa fala mal do livro. Mas não fala só mal do livro. Mas fala de uma maneira. Que parece errado gostar daquele livro. A gente se sente mal. Eu me sinto mal quando isso acontece. Eu penso assim. Nossa. Mas será que eu li errado? Será que eu não posso gostar desse livro? Será que é errado gostar desse livro? Então, assim. Eu gosto de ter esses cuidados. E eu fico muito chateada. Quando eu vejo. Uma pessoa falando mal. Com maldade. De determinados livros. E é claro. Se é um livro que eu gosto. Né? Eu fico mais chateada ainda. Eu acho que eu já te falei. Isso pra vocês em algum momento. Né? Que eu gosto de ter esse cuidado. Eu não resenho normalmente. Livros dos quais eu não gosto. Eu já fiz isso. Mas hoje. Eu simplesmente. Não tem. Acho que não tem porquê. Né? Eu vim aqui na internet. Falar mal de um livro. Porque tem também aquele efeito manada. Né? Daqui a pouco vai todo mundo concordar. Daqui a pouco tá todo mundo gostando. E todo mundo julgando. Né? Aquelas pessoas que gostaram daquele livro. Então. Eu acho muito chato. Então, assim. Não estou gostando dessa leitura. Né? Não estou. Não é pra mim o jeito que a autora tá abordando o assunto. Eu acho que o enredo não tá. A trama, né? Não tá muito bem desenvolvida. E eu não estou gostando. Né? Das palavras usadas. E da descrição das cenas. Né? Eróticas. Do livro. Tá? É isso. Mas essa é a minha opinião. Né? Você de repente pode adorar essa série. Até porque é uma série com 65 milhões de livros. Então. É isso. Tá, gente? Só que eu tenho que terminar esse livro então pra amanhã. Né? Eu vou arducer amanhã. Só que eu vou arducer amanhã mais tarde. Então. Vai dar tempo. Tudo bem. A ideia é. Eu ler ele hoje. Ou amanhã de manhã. Quando eu acordar. Não sei porque. Eu. Tô editando vídeo. E gente. Eu terminei esse livro aqui. Distância de Resgate. Da Samanda Sheeweblin. Inclusive. Esse livro aqui tem um filme na Netflix. Que é. O filme invisível. Se eu não me engano. E gente. Eu terminei de ler esse livro. Fechei esse livro. E fiquei pensando. 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 Por um momento. Eu achei que eu não tinha entendido. A leitura. Até brinquei lá no grupo com as gurias. E eu disse. Gurias. Eu li um livro que eu não entendi. Daí a Tami riu. Porque. Eu falei esses dias. Já faz uns dois meses. De um livro que eu achei que eu não tinha entendido o final. E a Tami disse. Olha. Eu ia ler. Mas eu acho que eu já li. Tô dizendo esse de algum livro. Por que eu não faço um vídeo sobre isso? Ah. Interessante. De repente eu podia fazer um vídeo. Mas. E eu pensei. 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 Várias coisas. Sobre essa leitura. Vi o trailer. Daí do filme. Fiquei muito instigada. Então eu vou olhar o trailer. E eu tô pensando. Em falar um pouco. Num vídeo específico. Sobre essa experiência. Dessa leitura pra mim. Porque foi uma leitura. Muito curiosa. E. Essa sensação. De. Será que eu entendi. Mexeu muito comigo. Assim. Porque. Eu sou uma. Uma leitora. Voraz. Eu leio muitos livros. Vocês me acompanham. Vocês sabem que eu tô sempre lendo. E. O fato. De eu pensar. Será que eu entendi esse livro. Mexeu muito comigo. Por ele motivos. Tá. Primeiro eu fiquei pensando assim. Nossa. Será que eu não li. Não tô prestando atenção no livro. Será que eu. É algo que eu tô pegando. Será que eu tô desenvolvendo direito. Minha visão crítica. E leitora. Né. Então eu pensei em várias coisas. Será que eu fui burra. Sei lá. Esse tipo de coisa assim. Mas. Na verdade. Não é que eu não entendi. Tá gente. Eu entendi. Por que de distância de um resgate. Porque fica muito óbvio. Eu entendi o que tava acontecendo com a protagonista. Eu entendi o problema dela com a filha dela. E com a vizinha. Que aqui tem uma vizinha. E com o filho da vizinha. Só que no contexto geral do livro. Eu fico pensando muito que o livro quer nos falar algo assim. Eu fiquei com essa dúvida de se eu tinha entendido ou não. A moral do livro. E tem um negócio dos vermes. Isso dos vermes mexeu bastante comigo. Eu fiquei pensando que eu. De repente eu não tava entendendo. O que que a autora queria realmente com esses vermes aqui. Então assim. Acabei descobrindo. Tá gente. Que o teor do livro é mesmo esse. Ficar. Será que é real? Será que é delírio? Exatamente essa é a intenção. Tá. Da autora. Que inclusive é uma autora argentina. Tá pessoal. E. E tem esse final assim. Que fica com esses questionamentos. Apesar que eu fiquei com um questionamento muito grande. Sobre o. O lance dos vermes. Que inclusive estão aqui. E eu acho que eles estão relacionados com outra coisa. Que vai ter aqui. Que tem um. Um lance de agrotóxico. Agrotóxico. Aqui no livro. Então assim. Letícia tu tá falando. Tá falando. Tá falando. Mas não falou nada. Outra coisa que é muito curiosa. O próprio livro. A explicação assim. Do livro. Sabe. Aqui na página. Assim. Também não é. Das mais esclarecedoras. Então eu achei isso também muito curioso. Mas aqui pessoal. A gente vai ter uma. Uma mãe. Tá. Amanda. Que ela vai. Né. Pra um lugar. Morar. Passar um tempo ali. Uma temporada. E tem esse. Nesse lugar. Ela vai conhecer uma vizinha. Que tem um filho. Também. E a gente vai ver a relação. Dessa. Dessas duas mães. A relação delas com a maternidade. E assim. A Amanda. Ela tem uma preocupação. Muito ferrenha com a filha dela. Inclusive. Que tem um negócio. Que ela chama de distância de resgate. Que é o tempo que ela demoraria. Pra resgatar a filha dela. Em qualquer situação. Qualquer situação. Tá. Se eu tô aqui. Minha filha tá na cozinha. Aconteceu uma coisa na cozinha. Muito grave. Qual o tempo que eu demoraria. Pra ali resgatar minha filha. Sobre o que estava acontecendo. Então ela chama isso. De distância de resgate. E. Porque ela é uma mãe. Muito preocupada com isso. E a gente vai ver também. A outra. A outra mãe. A Carla. Que. Diz que aquele filho dela ali. Depois que ele passou por uma situação. Né. Um problema ali. E não é mais o filho dela. Então a gente vai ver. Esse tipo de relação das duas. E tem um mistério. Daí tem um suspenso. Do que tá acontecendo. Daí a gente vai ver. Que vai ter um lance. Do um. Dos agrotóxicos. Aqui. Que pode ser o que. A Carla. Teria que ver. As consequências no filho. Várias coisas. Tá pessoal. Então assim. É um livro muito interessante. É um livro que traz. A narrativa dele. É muito diferente. Traz esse. Essas coisas mais subjetivas. Que a gente tem que ver. Nas entrelinhas. E tem esse final. Que eu fico assim. Hum. E aí. Entendi ou não entendi. Então assim. Vou ver o filme. E quem sabe. Trarei um. Conteúdo aqui pra vocês. Pra gente debater um pouquinho mais. Essa história. Apesar que eu já falei bastante aqui. Mas eu tô pensando. Em fazer isso. Inclusive. Quero saber de vocês. Teve algum livro. Que vocês ficaram assim. No final. Nossa. Será que eu entendi. Toda. Toda complexidade. Dessa história. Porque assim. Não é só entender algumas partes. Né. Esse livro quer me falar algo. Quer me passar algo. Então é toda a complexidade. A grandiosidade. Da história. E eu me senti um pouco assim. E eu fiquei pensando. 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 Pensando o dia inteiro. Sobre esse livro. Né. Eu li umas coisas na internet. Daí eu olhei o trailer. Daí eu já fui montando. Hum. A minha relação. Melhor com esse livro. Fiquei pensando sobre isso. Que eu tô falando pra vocês. Então realmente. É um livro que mexeu muito comigo. Isso me deixa feliz. Porque. Mas é um livro que me deixa feliz. Porque olha. Toda a complexidade. De pensamentos. De tudo que eu pensei. Que me trouxe. Né. Toda a inquietação. Que veio com essa leitura. Então assim. Eu fiquei muito feliz. Porque eu gosto de livros. Assim. Que mexem bastante comigo. E me fazem pensar muito além. Só não da história. Mas sobre a minha experiência de leitura. Como eu. Como leitora. E todas essas coisas. Então assim. Foi uma leitura. Que me pegou desprevenida. Uma leitura que eu não esperava. Uma leitura surpreendente. E uma leitura que mexeu bastante comigo. E é isso gente. É isso. Tá. Conversando sobre leituras. Eu. Vou editar um vídeo. Vou editar outro vídeo. Se tudo der certo. Eu vou. Escrever uma resenha. Se tudo der certo. Olá pessoas. Estamos aqui. Numa segunda-feira. Meio dia. Para encerrar um vlog. Letícia. Mas o que é que tu tá fazendo em casa? Segunda-feira e meio dia. Pois é gente. Tô trabalhando em casa hoje. Aleluia. E. Trouxe aqui. A minha semana. E assim ó. A minha semana foi incrível. Gente. Tá começando de novo. As coisas boas a acontecerem aí. Tá. Meu ritmo de leitura. Agora. Agora. Caiu. E agora. Vai fazer assim de novo. Porque tá chegando o final do ano. Eu vou ficando em casa. Vou ter férias. Vou ler bastante. E. Vou aproveitar esses momentos. Para ler tudo que posso. Fim de semana foi. Foi bom. De leituras. Porque. Eu fiquei lendo. Apesar que eu tive que sair. Né. No. No sábado. Eu tive vórtice. Vocês sabem. Que eu tava lendo um livro. Muito chato. Que eu vou falar para vocês agora. Então vamos assim. Vamos sobre. O que lhe completo. Vou começar com. O conto da Aya. Então. Acho que eu já conversei com vocês. Vou estar aqui nesse ladinho. Tem espaço. Que eu li essa gráfica novel. Eu achei ela muito linda. Eu acho que ela tá muito bem adaptada. Tem a essência aqui. Da. Da história. Né. Do que acontece. No. No livro. Eu fiquei muito feliz. Fora que ela é linda de morrer. Gente. Eu só estranhei. Os personagens. Porque eles são diferentes. Do que eu tenho na minha cabeça. E o que eu tenho na minha cabeça. É o que eu tenho na série. Então assim. É muito. Muito complicado. Mas eu acho que na série. Rejuvenesceram. Né. Alguns personagens. Aqui por exemplo. O comandante. Assim. Eu acho que é muito mais. Mais legal. Ele ser até um. Um senhor mais. Mais velho. Esta. HQ aqui. Pessoal. Tem 240 páginas. Deixa eu botar aqui. Ontem de noite. Eu resolvi terminar. O Políticas de Poder. Da Margaret Atwood. Que eu recebi de presente da Nica. Essa semana. Essa semana? Foi né. Essa semana. E. É um livro. De poesias. Eu não sabia. Que era um livro de poesias. Achei bem interessante. Mas. Eu sou um pouco distante. Assim. De poesia. Apesar de ter gostado. Do jeito que a Margaret Atwood. Escreve as poesias aqui. Esse livro. Ele vai falar bastante. Sobre. Relações entre homem e mulher. Sobre. Diferenças entre gêneros. Também vai falar sobre. Né. Acaba que passa pela política. Pela diferença social. Essas coisas. E. É um livro. Bem interessante. Assim. Na minha coleçãozinha. Da Margaret Atwood. Tá crescendo aí. E. Eu fiz. Bem feliz. De fazer essa leitura. Mesmo sendo poesia. Eu acho que. Através de algumas. Algumas poesias aqui. Ela traz. Alguns questionamentos. Bem pertinentes. 141 páginas. Isso. Ontem de noite. Antes de dormir. Eu li. Agora que eu falei. Ontem. Que eu li isso aqui. Ontem de noite. A última coisa que eu li. Ontem antes de dormir. Foi. Evidências de uma traição. Um conto. Né. Da Taylor Jenkins. Tem 101 páginas. A Paralela lançou. Ele em forma de e-book. Gente. Eu achei muito legal. Porque ele é todo. Em forma de cartas. E aqui. A gente tem uma mulher. Que descobre. Que está sendo traída. E ela resolve mandar. Cartas. Para o marido. Da mulher. Que está se relacionando. Com. O marido dela. Então eles vão começar. A trocar cartas. E a conversar. Sobre a relação deles. Com esse marido. Com essa mulher. Né. Sobre esse marido. E essa mulher. Que estão. Traindo eles. E a história. Vai para uma linha. Muito. Interessante. Assim. Que é meio óbvio. Mas aconteceu uma coisa. No final. Que me pegou desprevenida. Taylor sendo Taylor. E gostei bastante. 101 páginas. Já falei para vocês. E também. Essa semana. Já conversei com vocês. Sobre o eterno marido. Do Fyodor Dostoyevsky. Gente. Que barulheira de carro. Foi o livro do autor. Meu terceiro contato com o autor. E. A leitura que eu menos gostei. Me faltou conectar. Um pouco com esse. Com essa história. Eu gosto da trama que ele vai trazer aqui. De trazer o. O viúvo. Com o ex-amante. Eles começarem a conversar. E lembrar de algumas coisas. Então gente. Esse livro aqui. Tem 173 páginas. Acho que eu vou escrever um postzinho. Para ele lá no Instagram. Falar um pouquinho sobre esse livro. Terminei também. O diário de Anne Frank. Gente. Estou aí. Tentando fazer. Uma finalização. Das minhas letras obrigatórias. Que eu tenho certeza. Que não vou concluir. Mas o máximo que der. Eu vou tentar. Tá. Vou. Vamos aí. Até o final. Fazer o possível. Para ler o máximo que der. Até o final do ano. Mesmo que a gente só tenha aí. Pouco. Mais de 15 dias. Vindo o ano. E esse livro. Gente. Tem 414 páginas. Foi uma releitura. Diz para vocês. Que foi muito engraçado. Que eu lembrava. Né. Da. De tudo. Praticamente. Que acontecia na vida. Da. Da Anne. Eu olhei. Com um olhar um pouco mais crítico. As coisas que ela fala. Dessa vez. Porque até. Ela é uma adolescente. Né. Que não está bem. Uma mãe. Então. Eu queria ver. Assim. Qual era a carga. Que ela botava para isso. Esse aqui. Se eu não me engano. É o diário C. Existe o A. O B. E o C. Né. E até tem. Um livro. Gente. É meu sonho. Aquele livro. É um livrão. Que tem todas as versões. Do diário Jean Frank. Tem textos extras. Todas essas coisas. Um dia teremos. Daí gente. Também conversei com vocês. Sobre distância de resgate. Da Samanta Schweblin. Esse livro. Mexeu muito. Muito. Muito comigo. Eu quero ver se eu vejo o filme. Para conversar um pouco. Sobre essa leitura com vocês. Porque é muito interessante. Alguns pontos do que esse livro traz. Apesar de eu não ter entendido uma coisinha só. O papel aqui de uma fala. De uma mãe. Mas depois eu penso mais sobre isso. E gente. Ontem então. Ontem eu estava muito leitora. Tá. Eu li mais um pouco de mitos. Gente. Como eu gosto desse livro. Tá. Estou feliz de estar lendo ele aos pouquinhos. Eu li. 108 páginas. Ontem. E. É muito legal. Descobri a história. Da. De como surgiu. As colmeias de abelha. Vou contar para vocês. Não sei se tem tempo. Mas qualquer coisa. Depois eu corto. Aqui. Zeus ia casar com a Hera. Ia ter uma festona. E ele disse assim. Ele soltou tipo um concurso. Que o ser. Que fizesse a comida mais. A bebida ou a comida. Mais gostosa. Ia poder pedir para ele um favor. Daí no dia do casamento. Estava lá o banquete. Com várias. Várias coisas. Ele chegou na abelha. E provou. Né. Ali. O doce. Vamos dizer assim. Da abelha. Ele achou sensacional. Amou. E disse que quem ganhou foi ela. Porque ele estava apaixonado. Pelo sabor. Do que ela produziu. E ela chega nele. E diz assim. Olha. Zeus. Produzi. O nome dela era Melissa. Mel Melissa. Produzi. Isso é muito difícil. Dá muito trabalho. Eu passo semanas. Indo de flor em flor. Só para fazer esse pouquinho. Que eu te dei. Eu demorei. Quatro semanas. Então assim. É um trabalho. Né. Que dá trabalho. E eu queria muito. Um ferrão. Eu queria ter um ferrão. Para me defender. De quem tentasse roubar. O que eu produzo. E ele achou um absurdo. Ela ser egoísta. Esse ponto. Né. De querer um ferrão. E ele disse que. Uma coisa tão maravilhosa assim. Teria é que ser distribuído. Todo esse conhecimento. E não somente. Ela ter esse conhecimento. Então. Como castigo. Por este pedido. Ela seria tipo. A líder. E ela teria. Que compartilhar. Esse conhecimento. Com outras pessoas. Então. Ela não poderia trabalhar sozinha. A partir daquele dia. Ela teria que trabalhar. Com outros. Seres. Que ajudassem ela. Produzir. O mel. E sim. Ele ia botar. Um ferrão. Nela. Mas. Que esse ferrão. A partir do momento. Em que ela usasse. Ela iria morrer. Porque a gente sabe. Né. Gente. Que se a abelha. Usa o ferrão. Ela. Ela morre. Então. Eu achei. Assim. Muito. Incrível. A construção. Dessa história. Achei muito. 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 Muito legal. Realmente. Aqui. A gente tem. Já li. O nascimento. Da. Da. Deusa. Atena. Que é minha deusa favorita. Gente. Eu amei. Aqui. Lê. O nascimento. Dela. Aqui. Tá muito legal. A história. Do prometeu. Também. Eu conheci. Assim. Só por cima. Né. A história. Só. O fato. Dele. Ter entregue. O fogo. Aos humanos. E ele ter sido acorrentado. Mas daqui. Tem toda uma construção. Né. Da relação dele. Com Zeus. Então. Achei super legal. Gente. Tô gostando muito. Dessa leitura. E ontem. Também. Comecei. O terceiro volume. De damas rebeldes. Esse aqui. É indomável. A história. De Henry. E Henry. No caso. É de Enriqueta. Tá gente. A primeira vez que eu vi esse livro. Diz. Mas Henry. Nome de homem. Mas ela. Faz isso. Exatamente. De propósito. Tá. E esse livro aqui. Eu só li. 106 páginas. Mas o começo. Foi muito engraçado. Eu dei muita risada. Com. Com o comecinho. E. Tem uma. Uma coisa bem. Que cheia assim. De romances de época. Que é. O homem. Que herda. Uma mansão. Né. De um parente distante. E ele chega lá. Nessa mansão. E tem uma mulher. Solteira. Cuidando da casa. Isso é clichê. Sim. É clichê. Já li. Sim. Outras histórias. E outras sombras de época. Mas. Tá bem divertido. Assim. O começo desse livro. E como a Julia Quinn. Tá desenvolvendo essa trama. E eu li em e-book. Dominadas. Pelos alfas. O livro do vórtice. 223 páginas. Que eu já conversei um pouquinho. Aqui com vocês. Mas assim. O que posso dizer pra vocês. Eu não gostei do livro. Não gostei das palavras usadas. Não gostei da trama. A gente não tem uma trama em si. A protagonista. Ela é subinícia. Ela tem autoestima muito baixa. Ela é insegura. E tudo isso. Eu acho que não casa. Com o fato dela ser a melhor espiã que tem. Porque ela foi. Para o programa de noivas. Para o povo. Para ser uma espiã. Nós não temos desenvolvimento dos personagens. Em 80%. Quando a gente vai ter um desenvolvimento da história ali. Com a parte da ficção científica. Aparecem muitos elementos. Ao mesmo tempo. A gente não tem explicação de nada. E é isso então, gente. Tá? Foram 1.649 páginas. Tô muito feliz. Né? Eu dei prioridade para ler coisas rapidinhas e fluídas essa semana. Porque eu tava me sentindo muito chateada de vir de semanas, assim. Muito difíceis. E que eu não tava conseguindo ler com a velocidade que eu gosto. Eu tava muito tempo presa em livros específicos. Então, eu dei prioridade para isso. Até porque semana que vem vai ser uma semana complicada também. Que eu quero dar foco para leituras mais pesadas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana. Não esqueçam de dar um curtir para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritas. E tchau. Até o próximo vídeo.